Mas porquê não usamos mais os passos sempre em francês? E aí, gente! Tá tudo bem com você? Hoje, aqui no Coquetel Porquê, a gente vai falar um pouquinho sobre o passado. Mas vamos começar falando sobre tradução. Se eu te dou uma frase em português, eu tenho comido maçã, como é que você traduziria isso para o francês? J'ai mangé de pâme. E se eu te dou uma outra frase para você traduzir, que seria eu comi maçãs. J'ai mangé de pâme. Ou seja, eu comi, eu tenho comido, vai ser traduzido da mesma maneira para o francês. E a gente sabe que o significado não é exatamente igual. Ele é bem próximo, mas não é exatamente igual. Mas se a gente pegar essa frase em francês e traduzir literalmente parte por parte, J'ai mangé de pâme, eu tenho comido maçãs. Então, isso significa que esse passé composé, como o nome já diz, ele é composto. Então, literalmente, ele é equivalente a esse nosso pretérito perfeito composto. E no início, eles tinham o mesmo significado. E o francês também tinha, ou aliás, tem um passado que é simples, como o nosso, quando a gente fala, eu comi maçãs. Mas as pessoas não usam isso mais. Pode ver, quando você vai aprender o passado em francês, você aprende o passé composé, que é diretamente o passado composto, mas quando você traduz ele literalmente, você percebe que a gente tem ali um verbo auxiliar. Eu tenho comido, eu tenho falado, eu tenho estado. E por que será que isso acontece? Se eles têm um passado simples e um passado composto, por que eles usam um passado composto para as duas situações? Quando eles querem falar de um passado que acabou e um passado que vem acontecendo. Bom, a explicação disso é uma das explicações mais simples que eu vou falar aqui de todos os vídeos do Cocktail F. O passado simples em francês deixou de ser utilizado oralmente, porque ele é difícil. Simples assim, ele é mais complicado, ele tem umas terminações um pouco diferentes. E isso, complicação na língua, tem tendência a desaparecer. Então hoje, se você comprar um livro em francês, aí sim, provavelmente esse livro vai estar escrito com o passado simples, quando ele vai se referir ao passado. Então, no conteúdo escrito em francês, guarda esse uso do passado simples. Mas ninguém mais fala assim, de medo de errar, você não tinha certeza qual que era a maneira certa de terminar aquela palavra, aí você passava para o passé-composé, porque o passé-composé era mais tranquilo. Você coloca ali o verbo auxiliar, que vai ser o être ou o avoir, que isso daí todo mundo sabe, aula básica de francês. E aí, para fazer a segunda palavrinha é o participio passado, que vai ser igual para todas as pessoas. Então, j'ai mangé, tu as mangé, il as mangé, nous avons mangé. Então, fica um pouquinho mais fácil. Então, se você meio que já se enrola no passé-composé, imagine se a gente tivesse que aprender o passé-sample também para falar. Na verdade, isso daí é mais fácil para a gente, mais fácil para todo mundo. Vamos dar uma olhadinha, então, em alguns verbos no passé-sample, em francês. Verbo é Verbo é Verbo é Verbo é Verbo é Eu vécu, tu vécu, il vécu, nous vécum, vous vécute, il vécure. Bom, as pessoas já não falam mais assim, realmente esse tempo verbal dava para dar uma embananada na cabeça da gente. Mas, então, hoje, o passé-composé para as duas situações, um passado simples que acabou, a gente vai usar o passé-composé, mas também a gente pode usar o passé-composé nessa ideia de continuidade. Algo que vem acontecendo, algo que vem acontecendo, algo que começou lá no passado, mas que ainda tem uma certa influência ali sobre o presente. Certo? Então, gente, eu vou estar aqui no passado, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, se você gostou, não deixe de contar para mim, certo? Eu vou ficar bem feliz de saber a sua opinião. Um beijão pra vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!